Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, se você é novo já chega se inscrevendo, deixando o like aqui e ativando o sininho das notificações pra sempre estar ligado quando sair vídeo novo aqui no canal dessa vez vamos estar fazendo um unbox, o que que eu comprei dessa vez rapaziada? já viram aqueles bandeirão, principalmente agora nesse período de política que tem, tá tendo vários na rua né? eles se chamam Wide Banner, como eu ia pra muito evento, eu falei mano, vou fazer um da hora, tá ligado? deixei uns QR Code ali das minhas redes sociais e deixar do lado do carro quando eu tiver estacionado pra mostrar pro pessoal, tá ligado? divulgar mais o projeto e acabou de chegar, então vou fazer aqui um unbox com vocês e fazer todo o processo de montagem, então confere aí bora lá rapaziada, partiu um unbox, a arte do bandeirão foi uma amiga que fez pra mim, vou estar deixando o Instagram dela passando aí na tela ela faz edição de vídeo, criação de banner, tá ligado? ela trabalha com isso então se vocês quiserem, mano, qualquer trampo personalizado, tá ligado? super indico e vocês vão ver a qualidade aqui também do trabalho dela e o bandeirão, propriamente sim, é pelo Mercado Livre, tá ligado? você compra, tem os modelos, os tamanhos e eles pedem a sua arte então a arte eu fiz com ela e depois só pedi pra é... aplicar em cima da arte que ela tinha feito então ó vamos lá aqui são as hastes do do bandeirão, vou deixar aqui de lado aqui é ele aparentemente ele vem vazio, né? não sei onde que eu vou abrir aqui se é nesse tampão aqui eu acho que é, deixa eu ver é nesse tampão aqui, rapaziada aí tira ele e entre de areia e tal areia, água, pedra que eu vou ver e o principal o bandeirão, rapaziada nossa, vou virar muito louco vou ir mais pra trás aqui pra tentar enquadrar ele todo tá aí, rapaziada isso daqui dá pra mostrar certo pra vocês aí ele é dos dois lados e agora eu vou ver o processo de montagem aqui, né? se tipo, toda vez tem que desmontar ele por completo ou se dá pra deixar meio montado tá? quando for nos eventos, né? deixa eu ver se isso aqui é um manualzinho ou se não a gente vai ter que narrar essa mesmo é bora ter que uma raça acho que aqui não tem muito segredo não, rapaziada deixa eu pegar todas as peças aqui pra ver como é pra ver como é pra ver quando sujar mano, e aqui, rapaziada ficou até que pronto rápido, tá ligado? porque tem o trabalho ali de confecção da arte e tal que demora um pouquinho mas desde o processo da compra eu acho que levou uns 10 dias, eu acho pra ficar totalmente pronto ó esse aqui mais fácil, né? vamos tentar montar na mesa ó esse aqui esse aqui é, rapaziada vem aqui um quebra-cabeça vamos lá ó aqui ó aqui será que é isso aqui, mano? ai vamos lá cara se ele for desse tamanho aqui é muito alto, velho não sei se é desse jeito aqui não é é é é porque a bandeira também começa daqui então posso ser que vocês é essa altura não já sei, a gente vai ter que vir ele ali pra ter uma base então ele é todo vazado ó ó pode pôr, né? cara, mas ele não tem nenhum furo é ele eu acho que ele teria ter vindo com um furo aqui pra ele poder vestir tipo aqui aqui, tá ligado? aqui, rapaziada tem sim então vamos lá ó ó aqui dá pra ter uma noção ó de como ele vai ficar ó mas eu tenho que ver como é que ele vem a sua daquelas peças ali então deixa eu tirar aqui mas esse é o caminho então não sei se esse já é aqui não é se for assim eita é assim caraca, mas olha o tamanho do oddbanner então calma aí a gente tem que tirar aqui vestir essa peça a primeira é que ele não tem nada também aqui, rapaziada nessas travinhas aqui ó que você coloca ele fica qualquer coisa ele sai então vamos lá é cadê tá ligado? 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 Tem que colocar ele assim Depois colocar ele aqui Aí, rapaziada Demorou Pra pegar a mamãe Caraca, ele é realmente grandão Se liga Aí, rapaziada Esse é o resultado final Deixa eu tentar ir mais pra trás aqui Ele é realmente, cara Muito grande Tá ligado? Aí aqui, ó Tem o Instagram do carro, o QR Code Quando você escaneia esse QR Code Ele já joga pro Instagram TikTok, YouTube E o Instagram da minha amiga Que foi responsável por fazer Essa arte aí E ela é dos dois lados Tanto do lado de cá Quanto do lado de cá A arte Ela só tem que vir agora De botar um peso ali Botar umas areias E já era Chegar no evento O bannerzão aí do Golzinho GTI Rapaziada Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Reforçando aqui o preço Eu paguei Eu acho que foi 150 160 Mas eu deixo aqui nos comentários Fixados O link Da onde eu comprei O bandeirão Aí você compra o bandeirão Lá E depois você pede Só a questão do Do tamanho Que você quer E da arte Você tem que enviar a arte Pra eles em PDF Aí eu mandei aqui A foto do carro Golgi TI E as redes sociais Então esse foi o vídeo de hoje Um unboxing aí Do upgradezinho pro carro Pra colar nos eventos Dar uma visibilidade a mais pra ele Se você curtiu Deixa aí nos comentários Não esquece de deixar o like Pra estar sempre acompanhando aí Os vídeos Se inscreve também É nóis Valeu Fui